Roma, Reuters, Rafael Nadal colocou sua temporada no saibro de volta nos trilhos com uma vitória de 6 a 1 e 6 a 0 sobre o Bosnio da Mirzumur nesta quarta-feira, chegando às oitavas de final do Masters Mil de Roma, e o sexto cabeça de chave Dominic Thiem foi eliminado precocemente. Nadal, que perdeu o posto de número 1 do mundo depois que sua sequência de 14 vitórias no saibro foi interrompida por Thiem nas quartas de final do Masters Mil de Madrid e na semana passada, voltou à sua melhor forma e selou a vitória com um iner de Foren arrasador. Era importante, depois de uma derrota em Madrid, voltar com força, disse o tenista de 31 anos, que foi dispensado da primeira rodada. E foi o que eu fiz hoje. Fui para a quadra com a intensidade certa. Não sei quantos erros cometi, mas não, foram, muitos. Também tive controle, mais ou menos, de uma alta porcentagem dos pontos. Essa é a maneira como quero jogar. O espanhol pode tirar Roger Federer da liderança do ranking se conquistar um oitavo título em Roma nesta semana, resultado que ampliaria um recorde. Thiem, vice-campeão em Madrid no domingo, teve dificuldade para encontrar seu ritmo e foi derrotado por Fabio Fognini em parciais de 6 a 4, 1 a 6 e 6 a 3. Apoiado pela plateia local, Fognini, número 21 do mundo, frustrou Thiem com bolas por cobertura bem colocadas e voleios e registrou sua primeira vitória sobre o austríaco em três confrontos. Novak Djokovic, tetracampeão em Roma, também garantiu vaga nas oitavas com um êxito convincente de 6 a 4 e 6 a 2 sobre o georgiano Nicolós Baselagili. O sérvio terá a oportunidade de chegar à sua primeira quarta de final da temporada na quinta-feira, quando enfrentará o espanhol Albert Ramos Vignolas. O japonês Keynes Ikori negou um presente de aniversário de 27 anos a Grigor Dimitrou derrotando o quarto do mundo de virada pelo placar de 6 a 7 e 4, 7 a 5 e 6 a 4 e progredindo para as oitavas do torneio. Por Ardiki Vias.